Pra quem vê o mundo em preto e branco, apesar de que a PM vê o mundo em preto e branco Mas não é disso que eu tô falando, se conhecer essa igreja não estaria roubando Mas tia, tem gente que conheceu a igreja e por isso tá roubando Ó, cianos e oceanos passam e nesse mar de gente tão sendo leviata Cês tão sujando tanto o nome de Deus, pra mim ficou mais aceitável, deram o satã E aí pessoal, beleza? Rima, sou Logad aqui com mais um vídeo Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações Obrigado a todos pelo apoio, pelo carinho e rumo aos 600 mil inscritos Deixa nos comentários o top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal Rima, sou Logad aí, rapaziada Só pra quem tem flow, o que esse cara tava fazendo aqui? Você vai ter que tomar essa levada, cara Sabe como é que eu faço nesse freestyle e você não pegou nada Mano, você vai ter que tomar agora, já pegou essa improvisada É beatstrap, você se fudeu, então toma rajada de trap na cara Ele, mano, o, ei, oh, 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 oh Ei, mano, o, é matar ele, mano Deixa que eu mato porque sabe que eu tô na pista É matar ele, mas calma família, eu sou assassino, frio e calculista Ei, mano, você não se liga Claro que você faz o que eu não sei fazer, mano É desencaixar a batida Ai, mano, nessa cê sumiu Você falando da minha Bahia, Salvador, primeira capital do Brasil Eu nem preciso de muito pra te matar, mano Cê sabe como é Eu tô quebrando você porque nesse freestyle pra mim você paga de zé Mano, olha só o que você fala, esse bagulho, mano Você é que só brisa Beat que encaixa com a caixa, não encaixa minha cara Porque eu nasci com esquiva Tô te quebrando agora Você pensa só que cê não consegue, mano Você sabe que cê tem marola Mano, no beatstrap você é aluno Cê não sabe, cê tá de marola Porra, me chama de professor Porque cê é beatstrap e eu sou sua escola Ei, 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 ei Quer ver o matoê? Só que agora ele não veio Chegou o moleque forçado no improvisado que sempre faz feio Olha quem já tá bacana falando agora Eu sigo na farsa Tô mandando com o pessoal Falando umas merda Mandando as dancinhas sem graça Uau! Olha só, malucão! Vou falar pra você Falar nada com nada Nada com nada É sem proceder Assim fica bem fácil você falar que você faz uma poesia Fala nada com nada E quer ganhar na coreografia Fala, vou improvisado Que eu saio pro programa do postão pra dançarina É do outro lado Olha que agora é bacana Então você se acostuma Aprendi a rimar no trap Vou falar pra você que trap não é porra nenhuma Se inscreva no canal Ative o sininho, rapaziada Rumo aos 600 mil inscritos Tamo junto Obrigado, geral, pelo apoio e pelo carinho, rapaziada Vai, vai, ai Ai, 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 ai Ah, mano, que que é isso, bro Ó, tá chateado, né? Esse cara chateado, mano O J Aluc te matou Sempre quem reclama do trap É o mano que não tem flow Mano, não tem serviço Se você não sabe a dança, então 종ing Esse cara é invejoso Tá chateado, mas não tem meu swing Trai, mano, também não né, nada Essa aqui você perdeu Um concurso para bailarina Você ruim no trap, eu louco, meu Fica maluco, segue, mano Tome que eu ver que eu vou te quebrar Vou estar fraco na batalha, mano Agora você não vai ficar Eu sou Refel, mano, cê sabe, na improvisada Eu vou fazer aqui os trocadilhos E vou dizer que eu sei mandar em mim improvisada Ei, mano, cê sabe, como é que eu chego Aqui na parada, eu sou Refel Rimo pastel com água e digo que é intercalada Não sabe nada Vou rimando na levada Eu olhei pro Jayalook Olha o povo de fazer salada Ei, tá ligado, né, meu mano Pega o microfone que agora é bom Sabe, né, mano, que eu vou encaixando Sabe, tio, agora perante o tom Mano, rima boa, sabe que agora Você não vai improvisar Barba descolorida Esse daqui é o foguinho trapstar Oh, tá ligado Verso que agora eu não sou insensato Esse é o foguinho, meu mano Que é viagem Pega na cobre e também no largato Ei, sabe, né, mano Fazendo freestyle eu não desmereci Cê pega na cobre e também no largato Agora eu vou cobrar esse MC Ei, mano, tá ligado Eu fazendo freestyle Verso que agora é inovador Você tem bigode descolorido Enquanto nós é favela Bigode de cobrador Mata ele, Jayalook Jogando por alto, todo mundo Vamos lá Manda vibe Mano, você falou de salada Nego, você é o fila da puta Mano, sabe como é que eu te ganho Com a minha palavra em ter salada de frota Pega Mano, você não sabe nada Uh, você vai morrendo quase Uh, não é foguinho Tô cuspindo fogo Eu sou um freestyle Pega agora Mano essa bala Quero ver se você consegue isso Cê não consegue, Jayalook te mata Porque Jayalook Pega no compromisso Você falou que é cobrado e largato Mano, pra mim você é só moleque Cara, eu sou cobrado e largato Você não tem flow Então larga do tribe Cara Deixa nos comentários top 5 ou top 10 Eu não sei se você mais gosta Mano, rapaziada Vamos lá Mano, mano Mano, mano O que é que você tá dizendo? Cara, você falou até de Pikachu Você falou de Shakur Sai beatdown, DJI É Tupac, Shakur Pega Mas você não entende nada Uh, agora você tá perdendo É poderoso, cardiga Você é bom Mais ou mais ou mais ou mais ou menos Mais ou mais ou menos Tá ligado, né, meu mano? Que eu vou rimar no pera de sereno Você falou de Pikachu, meu mano Você tá ligado, meu mano Fazendo freestyle Cê sabe, nessa fita Eu sou liquitude Cê não tá pegando Não tô pegando Tá ligado que eu já tô no quase Não tô pegando Infelizmente, acho que cê também Não pegou a bootline Como ela fala Mano, não sabe Uai Mano, cê sabe que aqui cê não viu Uh, cala sua boca, mano Agora eu tô invocando o Cristo Mano, agora eu vou falar pra tu Tá aqui, é a bootline Uh, enfia no seu cu Ei É bootline É a missão que o verso não convém Você falou de anime Não é bootline Mano, porque eu sou one punch, man Uh, enfia no seu cu Nessa que você perdeu Joga pra cá, tia, já tá pulando Eu não gosto disso Enfia no seu Cara, eu tô quebrando, meu mano Vai, vai, tá que cê não pode Uh, tia que tá te quebrando Nesse freestyle E você toma os acortes Uh, ah, ah, ah Ok, cê falou de Uh, uh, uh Cê falou pra mim, uh Lá no seu olho, mano Mas não olho Porque só tem só pega na minha blusa Mano, cê fala pra eu olhar no olho Mas penceu no olho No olho No olho E matou metuza Uh, cê falou se você pegar essa agora, mano Percebeu que tá improvisado Fala que vai me botar na chapa quente Se acha que cê vai ganhar, mano Cê tá chapado Cê, hoje eu me mando nesse MC Uh, percebeu que eu falo Oh, shit Uh, cê fala que cê é avalanche Uh, cê é a look Sufando no beat Uh, cê é a look E agora, mano, tá ligado Que você é fraco nesse beat Cê é a look Sufando no beat Você me olha Tô me chamando Até de cá do Maverick Uh, cê falou pra você Tenta fazer isso Só que você não consegue Mano, essa é a levada muito fácil Só que cê não faz Mas vem, se aprende, percebe Se matem, filho Mais um, quatro blocos Um, dois, três, vai Uh, 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 uh Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, uh, uh Uh, uh Uh, uh Uh, uh, uh Uh, uh Uh, uh, uh Uh, uh Uh, uh Okay, okay, okay O que você quer moto Pega essa, mano? Mas com o MC já fala como é Claro que é moto, é cria de quebrada Fruca na polícia, mano De XRE Mano, é que você não sabe nada Você não é bike Seu flam não roda Porque é só a levada é quadrada Minha levada é redonda Até se eu rimar Se aquila a capela Você tá dando fuga de XRE Nunca deu uma fuga na canela Quer vir falar que você é favela Mano, eu te mato agora Nesse instante eu dou fuga na canela E ainda entoco o seu corpo e o flagrão Mano, cala sua boca, você é muito fraco Minha levada, agora esqueça Cheia não dá fuga na canela Porra, por que canelada na sua cabeça? Mano, é sabendo o rima De canelada, canelada Te quebro, me chamo e Anderson Silva Vou te chamar de Anderson Silva Tá ligado, vou quebrar sua canela Porque você não representa nem um pouco Quando manda esse freestyle na favela Tá ligado, mano, que o bagulho é louco E agora eu vou retroceder esse pancada Resolver esse Anderson Silva na faculdade, tia PHD Saber que eu te mato, mano, que aqui cê é escroto Mato esse MC aqui na frente do povo Ele tá olhando, meu mano, só que é medrojo Anda, tu filha, nós quebra canela, eu te chuto e quebra canela de novo Você não coloca essa batalha em brasa Você quer me quebrar na frente do povo, eu sou favela Filha da puta, eu busco em casa Te falo, tá ligado que o bagulho é louco e aqui é 300 Vou te matar e fazer igual, tira a gente pra tu ficar de exemplo Claro que cê busca, mano, agora eu tô matando, tá ligado? Como o dia é louco e chega na parada Claro que cê fala que você me busca na minha residência Você chega na minha porta e vira fulgando de bala Tá ligado que o bagulho é louco e conteúdo é uma parada que você não tem Enquanto o seu pacamba mira em mim, um capangamira em tu também Tá não ligado, mano, que o bagulho é louco e você não entendeu a levada É claro que eu te peguei de surpresa, botei uma C4 na tua privada Obrigado por assistir a minha história do vídeo Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações, rapaziada Deixe nos comentários o que você achou do react, o que você achou do vídeo, rapaziada Deixe nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta que do canal RimaSoloHD, rapaziada Tamo junto, é nóis, falou RimaSoloHD aqui RimaSoloHD RimaSoloHD